Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o Arthur Oliveira, sou professor de ciências e trouxe aqui um experimento super legal para vocês. O nome desse experimento é densidade efervescente. Vamos lá para o que a gente precisa com o material. A gente vai precisar de álcool 70. Bom, é melhor a porcentagem, porque significa um álcool um pouco mais forte, um álcool mais, vamos dizer assim, próximo do puro. Nós vamos precisar também de óleo de cozinha tradicional. Nós vamos precisar de corante líquido, legal, e também de comprimido efervescente. Além disso, nós vamos precisar de três xícaras, tá? Uma para o álcool 70, outra para o óleo de cozinha e a outra para água, tá bom? E, além disso, nós teremos um copo, tá? De preferência, é claro, transparente, para que a gente observe os líquidos, tá bom? Ou seja, a água, o óleo e o álcool 70, 70%. Tá bom? Bem, o nosso experimento vai começar da seguinte forma. Nós vamos ter que colocar água aqui dentro, tá? Mais ou menos 25%, um quarto daqui do preenchimento da xícara. Isso de água. Aí, nós vamos também preencher as outras xícaras com uma quantidade muito semelhante, ou melhor dizendo, igual a que tem de água. Então, nós vamos acompanhar esse mesmo, essa mesma quantidade, tá bom? Então, aqui eu vou colocar também um quarto de álcool 70 para fazer a mistura e vou colocar também um quarto aqui de óleo, ok? Então, colocando esse um quarto de óleo na xícara, nós vamos então padronizar colocar aqui, portanto, hoje, as quantidades de líquidos que a gente está usando nesse experimento. Uma coisa interessante de você fazer também é colocar o corante. Nesse caso, eu escolhi um corante azul. Pode ser qualquer outro, tá bom? Líquido. Nós vamos aí adicionar aqui esse corante líquido, tá? Apenas aqui pouca quantidade, só para dar mesmo a cor na água. Legal? Então, vamos adicionar o corante líquido azul para ter uma tonalidade da água, para a gente conseguir diferenciar ela do álcool. Não é isso? Só uns pinguinhos para que você tenha uma tonalidade azul bem forte, bem legal, ó, que você percebe, portanto, como é que está a tonalidade, tá bom? Próximo passo é dar uma mexidinha, tá bom? Para que o corante, ele consiga ficar bastante diluído na água, que é um corante líquido, tá bom? Então, a gente dá aqui uma misturadinha. Pode ser com uma colher de chá, tá bom? Fica até melhor. E aí, portanto, você fica com uma tonalidade dessa maneira. Nós vamos fazer o seguinte. Você inclina o cor. Aqui a gente vai adicionar. Não tem problema. Tente fazer em uma superfície que não tenha problema com tecido, com alguma coisa. Nesse caso aqui, eu estou em uma mesa de vidro. Não tem problema derramar aqui óleo, água com corante, ou mesmo álcool, para não danificar os tecidos, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui esse corante. Primeiro o corante com água. Seria aqui essa primeira mistura da gente. Vamos colocar aqui no copo, certo? Certo? Então, aqui no copo, a gente vai perceber a quantidade, portanto, de água com o corante, tá bom? Então, ficou nessa quantidade aqui. Agora, nós vamos adicionar o óleo bem devagar, também, no modo inclinado, tá bom? Então, nós vamos fazer mais ou menos isso daqui para você. Então, vamos colocar o óleo devagar aqui, para você perceber como é que fica, tá bom? Então, vamos colocando o óleo devagar, tá bom? A quantidade aproximada do que estava com água e corante, azul. E aí, você já percebe uma diferença interessante com relação a esses líquidos, tá legal? Então, aqui a gente já adicionou, portanto, o óleo de cozinha, tá bom? Olha como fica. Fica bem legal, né? Fica bem interessante. Então, aqui a gente já percebe o experimento começando a tomar a cara dele, não é isso? E agora, a gente vem para o álcool, que seria esse penúltimo componente, também, do mesmo modo, devagar e com o copo inclinado, tá bom? Então, vamos lá para colocar o álcool 70. Aqui nós vamos adicionando o álcool, devagar, ok? Vamos abordando aqui, ó. Se a gente conseguir fazer essa mistura legal, essa mistura interessante, você percebe aqui, três líquidos. E os três líquidos são, embaixo, água com corante azul, no meio, óleo de cozinha e, aqui em cima, o álcool 70. Tem que ser um álcool 70 para esse álcool não se misturar, justamente, com a água e o corante. Agora, nós vamos colocar o último componente, que é o comprimido efervescente, que, inclusive, dá um nome a esse experimento, que é a densidade efervescente. Aqui nesse experimento, a gente pode observar o conceito de densidade, que é uma grandeza que mede, avalia a massa do objeto, da substância, e o volume. Lembre que a massa é o espaço, tudo bem? É a matéria que esse corpo, essa substância tem. E o volume é o espaço que ele ocupa. Então, a densidade vai trabalhar isso. Massa, que é a matéria que o corpo, a substância tem, e o volume, que é o espaço que essa massa, ou, portanto, essa matéria, ocupa. Aqui nós temos três líquidos com densidades diferentes, por isso, eles ocupam espaços aqui diferentes. Vamos ver o que acontece quando o comprimido efervescente é adicionado a essa mistura. Vamos ver o que é que acontece. E aí, você tem, portanto, a densidade efervescente. Olha que legal! Então, aqui a gente percebe que esse comprimido efervescente, ele está, na verdade, se dissolvendo na água lá com corante, e, portanto, ele vai soltando os gases, né? E mostra pra gente aqui como é que fica essa situação quando o comprimido está efervescendo, né? Há uma grande difusão de gases misturando aqui, tentando misturar o óleo com a água e o corante e o álcool, ok? No final do experimento, observe se os líquidos voltam ao seu lugar de início e também se a ordem dessas colocações, se eu colocar primeiro o álcool, se eu colocar primeiro o óleo, se eu colocar primeiro, enfim, se eu alterar a ordem da colocação, será que os líquidos vão aparentar também a mesma hierarquia? É, água com corante embaixo, a densidade é maior, óleo, densidade intermediária e o álcool, a densidade é menor, portanto, ele é o líquido que fica mais acima. E aí, moçada? Conta aí como ficou o experimento de vocês. Será que ficou uma coisa mais ou menos como isso aqui? Olha lá! Que interessante aqui, né? Aqui a gente percebe que o álcool acabou se misturando totalmente a água com corante e a gente vê a liberação lenta de bolhas de gases ainda do comprimido efervescente. Claro que o comprimido já se dissolveu, mas ele se dissolveu na água com corante. Então a gente percebe aqui, na verdade, apenas dois líquidos e um gás, que é o gás aí sendo liberado lentamente. Então o experimento mostra isso, tá bom? Avalia a densidade dos líquidos e também ainda tem a participação de gases, né? Liberados pelo comprimido efervescente, tá bom? Um grande abraço pra vocês!